Estreia no Shopping Tour Casa do Vinho Guedes, a melhor balada de Guarulhos é aqui na Casa do Vinho Guedes. Gente, quer curtir uma balada, uma música ao vivo, conversar com a galera, é aqui na Casa do Vinho Guedes. Tô aqui com a Rosângela, frequentadora assídua, gente, só gente bonita. Rosângela, a balada é onde? Aqui no CECAP. No coração do CECAP. Tem que vir pra cá pra conferir. Um vinho de boa qualidade, muito legal o ambiente, gente. O telefone para maiores informações é 2404-0262 e os endereços estão aqui no GC. Vem pra Casa do Vinho Guedes, vem com a Rosângela pra cá, vem pra cá.